A classificação épica do Botafogo quase que deixou escapar a classificação. Quando estava na mão, o Palmeiras estava tomando. E graças à mão de Gustavo Gomes, que o gol não foi validado e o Botafogo escapou por pouco. A defesa do Palmeiras que está sofrendo mais, deixe seu joinha, créditos ao ESPN Brasil, vamos para o vídeo. A classificação, porque a ideia do técnico não foi de sentar em resultado. E a gente estava falando, a gente falou ontem sobre a postura do Grêmio jogando no Maracanã contra o Fluminense. Em nenhum momento o Botafogo flertou com esse conservadorismo de segurar. Foi o Botafogo de sempre. Tanto que fez 2x0. Exato. E tem gente que pode tentar taxar o Botafogo como... Nossa, mas pode amarelar pelo sufoco que tomou no final do jogo. Primeiro, é o Palmeiras. O Palmeiras não entregar de bandeja a classificação. O Palmeiras nunca desiste de um jogo. Três jogos seguidos com o mesmo time. Exato. Então é o adversário do outro lado. E segundo, oitavas de final da Libertadores. Vai ter sufoco, vai ter sofrimento. Ninguém vai entregar nada de graça. E o Botafogo, para mim, o que aconteceu no fim do jogo, foi realmente de um time aprender a lidar com esse cenário. E a passar por ele mais vezes. Então eu não... Jamais eu vou criticar um técnico que tentou jogar nos dois jogos, que não foi retranqueiro, que teve coragem para manter sua ideia, por tomar um sufoco no fim do jogo, que é mais do que esperado. E olha, muita gente não vai se lembrar, mas o Real Madrid, nas últimas duas Champions que ganhou, passou com sufoco. Com sufoco várias vezes. Com sofrimento, com emoção. Com curto ar arrebentando. Exato. Isso faz parte de uma competição continental de mata-mata. E o Botafogo está sabendo lidar com isso. A gente tem uma tela do Botafogo, as redes sociais do Botafogo, falando sobre o fim do pacto. Pacto cancelado. Todo mundo fala do pacto do Palmeiras, do Abel Ferreira, etc. O Botafogo brincou com isso. Vou até pedir para a nossa produção para a gente colocar a tela também do Igor. Do Igor Jesus, que foi decisivo nesses dois jogos para acabar com esse pacto que o pessoal brinca do Palmeiras. Muitos corintianos hoje vibrando. Ontem já vibrando. Ontem teve gritaria. São Paulinos. Acabou o pacto, acabou. A turma dos secadores, ela existe em todos os lugares. Faz parte do futebol esse tipo de brincadeira. Olha Igor Jesus nos dois jogos contra o Palmeiras. Ele fez dois gols e uma assistência nesses dois jogos, nesse confronto. Duas finalizações, duas certas. 39 duelos vencidos e 11 aéreos vencidos. Lidera em quase todos os quesitos, Natália. É um jogador que... É decisivo, né? Pô. Eu estava falando, os últimos três jogos dele, três gols. Ele é um cara que ajuda muito na recomposição. É um cara que... O Pratos fala operário, mas ele é mais que operário da bola. Ele entrega muito. Ele é um jogador de muita versatilidade. Ele sai muito da área. Ele gera dinâmica de jogo. Se a gente pegar o primeiro jogo no Rio de Janeiro, muitas vezes ele está fora da área para o jogador que vai se projetar e entrar, no caso o Luiz Henrique. Então é um jogador diferente, Abel. E fez o gol aí. O primeiro gol que deu um pouco mais de tranquilidade ao Botafogo naquele momento do jogo, né? Que volta melhor para o segundo tempo. É um baita jogador. Eu estava conversando com o nosso editor-chefe antes do programa e falávamos sobre esses reforços que têm chegado ao Botafogo desde o ano passado. Tiquinho, por exemplo, é um exemplo. Igor Jesus é outro. A análise do scout está de parabéns. Porque esse scout, essa observação do Botafogo, a gente sabe. Não é só do Botafogo. É da rede, dos clubes, do John Textor, né? E, além disso, é muito dinheiro para trazer esses caras. Então são reforços como esse. Contratou mais um, né? Meio campista, 20 anos. Francês, marroquino, não é isso? É o Arish. Esqueci o nome. Acho que é isso. Diga, Bira. Igor Jesus. Não, é um jogador que tem sido fundamental, decisivo. Apareceu bem também no clássico contra o Flamengo. Então vai ganhando peso no time. Que a gente está falando, o time que tem outros protagonistas, vai ficando com novas caras. É um jogador que já está ficando como referência desse time. E o gol que ele faz é importante. E a frieza, né? O momento daquele. Tudo bem, a bola vem ali na frente dele. Mas a bola vem. Tem gente que perdeu o gasto ali, Alu. Não, o passe foi bom. Até porque o jogador Botafogo que dá o passe, que eu não esqueci, que foi. Toma o puxãozinho do Zé Rafael. Então ele está meio caindo. Então o passe é uma presença de espírito muito grande. De, em vez de parar e falar, oh, eu sofri pênalti. Ele tenta o passe. Só que a bola vem pingando, vem quicando. Então se o jogador também está muito ansioso. Fala, estou na cara do gol, estou ansioso. E vai para enfiar o canudo. Ele erra. Então ele teve muita tranquilidade. E outro cara que foi importante. É o Savarino, o Savarino, o Savarino. Você vê que ele está caindo, né? Porque ele leva um puxãozinho. Outro cara que foi importante também no jogo de ontem, entrando no segundo tempo. Já que o Luiz Henrique sentiu. Foi o Matheus Martins, mais uma contratação também do Botafogo. Jogador com muito mercado, jogador com potencial para ser revendido. E o Botafogo vai atrás e consegue entrar. E lembrar que o Botafogo não tem Jefinho, que é um baita jogador. O Júnior Santos, que... Artilheiro da Libertadores. É o artilheiro até aí. É o artilheiro. E artilheiro da equipe, assim... Já perdeu o Luiz Henrique ontem. Fazendo o que fez. Luiz Henrique ontem saindo com uma lesão muscular. Vai ser aí feito o exame para saber quanto tempo, qual é o diagnóstico certinho. Então, assim, é um Botafogo que vai se reinventando... Reinventando não, mas colocando peças que não caem tanto a qualidade do time. É óbvio que o Júnior Santos faz falta, mas o time conseguiu jogar sem ele. Porque ele tinha uma dúvida muito grande. Como é que o Botafogo vai se virar sem o Júnior Santos? Porque muitas vezes era ele que decidiu o jogo ali ofensivamente. E parece que o Botafogo vai se ajeitando na medida que as coisas vão acontecendo. Na hora que tiver todo mundo liberado, eu não sei. Agora, uma coisa interessante também, o Botafogo... Isso é importante. Não só contratou bem. Tem dinheiro, tem dinheiro. Verdade, sem dinheiro não vai vir jogador. Mas tem gente que gasta mal o dinheiro. Então, aí que tá. E é jogador com perfil. O Botafogo tem buscado muito jogador que, além de bom jogador, é fisicamente muito forte. Esse time do Botafogo é muito forte. Então, é forte não só de força física de tranco ali, de jogo... É de intensidade. Mas é jogadores intensos, jogadores rápidos. Então, time que sai em velocidade e não é só... Claro que o Savarino, por exemplo, é menorzinho. Mas não é só jogador rápido que é um baixinho rapidinho que sai lá correndo. Não. Tem jogador forte e rápido. Então, o Botafogo é um time com muita imposição física. E quando o departamento de scout e o departamento de futebol tem um perfil nesse tipo de contratação, a chance de acertar é maior. Você sabe que tipo de jogador você quer. Por que você quer aquele jogador? Você não tá... Tem um cara bom que pintou lá, falam que é bom, né? Você pega uns lances... Oh, é bom, hein? Vamos contratar. Não é assim, né? Você tá fazendo uma avaliação criteriosa dentro de uma política, dentro de uma filosofia. Daí o jogador se encaixa muito mais fácil. E é curioso que são jogadores realmente fortes fisicamente que permitem ao Arthur Jorge jogar dessa forma, só que ao mesmo tempo são bons jogadores. Sim. O Gregory com a bola no pé joga, distribui, tem consciência. O Marlon Freitas, então, nem se fale. Não são um brucutus. E aí, nesse aspecto, é outra evolução do Botafogo em relação ao ano passado. Porque sabe lidar com cenários diferentes. O Botafogo, do primeiro jogo no Newton Santos, teve mais posse. E uma posse de bola consciente, sabendo o que fazer, movimentos coordenados no ataque. No Allianz, naturalmente, até pelo fato do Palmeiras precisar subir a ladeira para virar, jogou com menos posse, mas ainda assim com agressividade, com oportunidade de fazer 3x0, vertical. Então, se adapta a cenários diferentes. Contra o Flamengo, naquela goleada, também o Botafogo novamente com mais posse. Mas, independentemente disso, é um time que tem uma identidade, não necessariamente precisa jogar com a bola. Então, a capacidade de adaptação do Arthur Jorge a diferentes cenários mostra um repertório tático também interessante e fundamental para mim também nesse confronto que a rivalidade que se tentou forçar fora do campo, por causa daqueles embates entre o Textor e a Leila, a gente não viu. Em um momento, o jogo foi bem jogado. Não foi aquele jogo ali. O Botafogo poderia ter ido para o Allianz, por exemplo, para fazer falta, para picotar o jogo, para fazer cera. É, teve uma outra serinha ali do John. Cada vez que o John caía, ele deitava. Ah, mas assim... Isso aí, isso aí. Mas isso faz parte do jogo. Mas normal, mas não aquela cera de arbitragem. Desde o primeiro minuto. Não, e assim, as duas diretorias até tem um pouquinho... Fizeram muita bobagem ali em vários momentos nessa questão da rixa. Mas quando foi para a bola rolar, não teve tanto. Teve até a história que a diretoria do Botafogo deu camisa para a Leila, como dá para todo mundo. Quando a Leila também não ficou, podia tentar falar... Ah, viu? O cara ficou jogando, jogando, jogando. Agora eles só passaram porque o Vara não logou. Não teve esse tipo de papo. E não tinha que ter. E não tinha que ter. Não seria correto que tivesse. Mas não teve mesmo. Acho que as próprias diretorias resolveram... Porque senão o clima ia ficar muito pior. Gente, a gente precisa falar do Bastos. Que jogador de bola. Que jogador de bola. E não é só o cara que vai dar tromba. Não, ele tem uma noção de posicionamento para antecipar muitas vezes. Porque se o jogador sair na velocidade, acabou para ele. Ele tem uma explosão ali, mas se você pegar um jogador com um pouco mais de velocidade, não dá. Ele tem a noção de posicionamento. Tem um lance do... Tirou umas bolas do Estevam. Não é qualquer um que tira não. Tem um lance no primeiro tempo do Estevam. Que ele vai entrando para dentro da área, aí o Bastos faz a leitura perfeita. Porque ao invés dele ir atrás da perna esquerda, se eu não me engano, ele vai na direita, que vai ser a do chute. Então o cara é... E ele fecha aí o Estevam tenta chutar com o pé direito. Exato. E teve uma arrancada dele para o ataque do Bastos. Foi impressionante. Atravessou o campo. Inacreditável. Antes da gente... Estamos falando do Bastos e vamos falar já da defesa do Palmeiras. Antes disso, só completando aquela informação que você trouxe. Mohamed El Arouche, de 20 anos, franco-marroquino, foi anunciado ontem. Ele estava no Lyon, custo zero ao Botafogo. Dizem que ele estava dando alguns problemas lá, mas ele é um meio campista diferente, Abel. É um menino, 20 anos ainda. Acho que... Tem que ser trabalhado. De repente dá certo no Botafogo, né? Com o Arthur Jorge, não duvido. É, isso aí. Bom, falamos do Bastos, dessa qualidade do sistema defensivo do Botafogo. Não só com os dois zagueiros, com o Barbosa, com o Bastos, mas com todo mundo que participa ali. A gente vai falar um pouco do sistema defensivo do Palmeiras, que visivelmente caiu em relação a temporadas passadas. Ontem não foi uma noite feliz. Olha aí. Está sofrendo demais? Gols sofridos pelo Palmeiras em 52 jogos em cada ano, desde o início de 2022. Sofreu 32 gols em 2022, em 2023, 40 e em 2024, 42. O que acontece, Breler? Dá para visualizar, para entender, para explicar? Então, e é curioso, porque a expectativa para o Palmeiras nessa temporada, principalmente depois que achou o Aníbal Moreno, era de um time que se acertaria finalmente na cabeça de área, que faltava realmente uma proteção maior à defesa e a gente viu isso no Brasileiro do ano passado, no momento em que o Palmeiras enfrentou oscilação, em que perdeu quatro partidas seguidas, também era por problemas defensivos. E ontem a gente viu... Olha esse gol aí. Exato. É, o Aníbal entrou aos 68, né? O primeiro gol sai aos 56. Então, e o... Esse gol não tem uma falha coletiva do sistema defensivo? Estou falando de Caio Paulista, do Vítor Reis, e olha lá, Zé Rafael, Gustavo Gomes e Marcos Rocha, para fechar. Todo mundo mal. Mas é bom você tocar também no nome do Zé Rafael, que é outro jogador que ajuda a explicar essa inconsistência defensiva. Chegou o Aníbal Moreno, mas ao mesmo tempo o Palmeiras perdeu o Zé Rafael. Depois da lesão, ele não conseguiu voltar bem, não é mais aquele jogador que tem a força física de ganhar muito um contra um. E aí, quando o Gustavo Gomes fica desprotegido, ele vai ter dificuldade, porque não é a dele caçar. Quando ele sai para caçar, gera muito espaço. O Palmeiras fica desguarnecido, desorganizado. E isso... A mais desprotegida, então, a dupla de zaga do Palmeiras? Às vezes, trio, né? Mas aí, tem a desproteção, e para mim, muito por essa queda de desempenho do Zé Rafael. Mas outros jogadores também baixaram de rendimento. E a dupla de zaga foi junto. Não é uma boa temporada de Murilo e Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, principalmente. Tem tido dificuldade na recuperação. Até mesmo na bola aérea, que era o forte dos dois, tanto a bola aérea ofensiva quanto a bola aérea defensiva da dupla, regrediu. E isso é... A gente vai buscar fatores? Tem, óbvio, fatores táticos. Mas há um problema também no Palmeiras, que vai além do Abel, que é a baixa individual de muitos jogadores, baixa do Rafael Veiga, o... O que eu incluiria numa queda do sistema defensivo? Não, você foi até o meio de campo com o Zé Rafael. Eu iria até a frente. No ano passado, ainda tinha a Hendrik, que corre muito, que ajuda. Fazer a pressão. Antes da lesão do Dudu, eu sei que muita gente discorda. Eu cansei de ver jogo do Dudu, Dudu ajudava muito na recomposição. É óbvio que depois da lesão, ele está devagar, tanto que não está, às vezes, não é nem relacionado. Mas, assim, muita gente que ajudava a marcar lá na frente. O Rony, quando joga, ajuda muito naquela pressão no início. Então, desde lá da frente, passando pelo meio, como você falou, e os zagueiros mais desprotegidos, e com queda de rendimento do Murilo, que você citou, do Gustavo Gomes, acho que junta tudo. Não sei se vocês concordam. Não, eu concordo e muito, porque é muito fácil você pegar o erro do Vitor Reis, o erro do Gustavo Gomes e apontar. Olha ali. E eles erraram. Obviamente, errou. O primeiro gol virou efeito dominó, né? O Caio Paulista e o Vitor Reis erram, daí todo mundo começa a errar junto. Um tenta cobrir o outro, e daí, no final das contas, sempre fica um jogador do Botafogo no meio do caminho. O que me chama a atenção, Bira, desculpa até te interromper, se a gente for ver ali, a quantidade de jogadores do Palmeiras... Dois jogadores do Botafogo. Olha quantos do Palmeiras. O segundo lance é ainda mais significativo, porque tem sete jogadores do Palmeiras em volta do que está acontecendo na bola e eles erram o bote. Gente, hoje se fala muito em superioridade numérica. Dá uma olhada nesse lance. Quantos jogadores do Palmeiras e quantos do Botafogo? Mas o jogador do Palmeiras... Mas erro de bote e posicionamento. Então, mas o jogador do Botafogo está na posição dele para a jogada. O jogador do Palmeiras está indo cobrir o outro, né? Aí o Zé Rafael está indo cobrir, então ele está atrasado. Daí o Gustavo Gomes começa a cobrir o Zé Rafael, está atrasado. E daí o Marcos Rocha vai cobrir onde deveria estar o Gustavo Gomes. Está todo mundo indo cobrir um ao outro, só que todo mundo está no meio do caminho. E o Botafogo está com a bola. Mas, então é muito fácil apontar os erros ali, dessa jogada, e falar não ali. Mas o Palmeiras como um todo caiu. E se a gente for ver aquele gráfico, ele vai de 32 para 40 para 42, né? Nos primeiros 52 jogos da temporada. Do ano passado para esse ano, a diferença é mínima, são só dois gols. Dois gols, às vezes, é um VAR que anulou aqui ou ali, é uma coisa menor, assim. Mas de 32 para 40 é bastante já. Porque o Palmeiras, no ano passado, a essa altura do ano, o Palmeiras já eram Palmeiras com problemas. O Palmeiras que não estava perto de disputar o título brasileiro, né? O Botafogo lá na frente, a essa altura, a gente está falando de altura de... Final de agosto. O Palmeiras não estava jogando bem, estava tentando se achar. O ataque não funcionava. Acho que o Palmeiras como um todo tem tido problemas, momentos de problemas. Foi a época, mais ou menos, que machucou o Dudu? Foi. E antes do Hendrick explodir. E estava o Arthur ainda jogando bem do lado direito, quando machucou o Dudu, ele foi para o lado esquerdo. Porque a molecada vai começar a jogar no segundo tempo contra o Boca Juniors, a volta da Libertadores. Que é quando a molecada entra, tem uma oscilação brasileira. Que é semifinal de Libertadores, é mais fim de ano. Exato, é semifinal de Libertadores, a molecada entra no segundo tempo, aí a torcida começa a fazer uma pressão. Porque, se eu não me engano, no jogo seguinte, acho que foi na Arena Barueri, o Palmeiras não vai bem. E aí começa a pressão para jogar os meninos, os meninos, os meninos. Que o Abel dá uma entrevista e fala, ah, daqui a pouco vou ser denunciado por usar tantos meninos, não sei o quê. E aí ele começa a usar os meninos e o Palmeiras dá essa acelerada. Ontem eu entendi o que o Abel quis fazer. Quando ele coloca Zé Rafael e Richard Rios, até pela necessidade de resultado, ele entende que os dois poderiam ajudar na construção assim como ajudou. Richard Rios, para mim, ele não devia ter saído do jogo. Ele fez um primeiro tempo muito bom. Ele que apoiava pelo lado direito... Talvez tenha sido o melhor jogo do Richard Rios desde que voltou da Copa América. Desde que ele passou a ter um status diferente aos olhos do mundo. Exatamente. Então, assim, eu entendi a estratégia do Abel, entendi a colocação do Marcos Rocha. A gente trazia ontem algumas alternativas, talvez até o próprio Mike poderia ter entrado. Mas quando ele tira o Rios, ele tira o cara que apoiava o Estêvão pelo lado direito. Muitas vezes o Estêvão puxava a marcação e vinha o Richard Rios e cruzamento. Ou fazia alguma jogada diferente. Ele tem poder de finalização, chute de média e longa distância. Então, entenda a estratégia do Abel. A pessoa jogava pelo lado direito no primeiro tempo. Levando o perigo, principalmente com o Rios e com o Estêvão. Mas do outro lado não acontecia nada. O Felipe Anderson não pegou na bola. E o Veiga também muito apagado do jogo. Esse jogador, Igor Jesus, joga muito. Dois gols contra o Palmeiras, uma assistência. O cara desmontou o Palmeiras. Um time para ficar na história. Espero que o Botafogo seja campeão, porque vai fazer história se for campeão da Libertadores. Com um time excelente, Libertadores às vezes é definida por detalhes. Deixe seu gostei, seu like e se inscreve até o próximo vídeo.